Esse é o DJ G4 e esse bitch é muito bom Quer se envolver com o envolvido? Senta na cama, pira Senta na cama, pira Senta na cama, pira Senta na cama, pira Cama, pira Tiro foto com a minha cara e você quicando na Esse é o DJ G4 e esse bitch é muito bom Tiro foto com a minha cara e você quicando na Tiro foto com a minha cara e você quicando na Tiro foto com a minha cara e você quicando na